Música Estamos de volta com o DC Notícias, veja agora como está a fachada do Hospital Municipal de Foz neste mês de setembro. O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu recebeu iluminação verde para este mês de setembro. A ação faz parte da campanha Setembro Verde, que tem como objetivo sensibilizar a população sobre a doação de órgãos. Além da iluminação especial, foram programadas várias atividades para divulgar a campanha. O Patronato Municipal montou uma força-tarefa para ajudar a minimizar os problemas causados pela chuva de granizo que atingiu a região sul da cidade na segunda-feira. Cerca de 80 homens estão ajudando na troca e reparo dos telhados. Quem está recebendo o auxílio são as pessoas que estão cadastradas. Cerca de 4 mil pessoas fizeram o cadastro no CAIC do Porto Meira. E o Provopar de Foz continua recebendo doações para os atingidos pelo temporal de granizo. Veja como você pode ajudar. No Barracão da Solidariedade, o clima é de doação e o espaço está aberto a novos colaboradores. E também pessoas voluntárias que querem vir aqui no Barracão fazer as triagens para estar selecionando, separando certinho as roupas, calçadas, roupas de criança. Então, essa é a questão. O que nós precisamos realmente são voluntários também para estar ajudando na separação. Hoje a gente está recebendo bastante roupas, até mais roupas do que calçados. Tem bastante roupa. Assim, também se tem disponibilidade de cobertores e colchões, que eu vi que a necessidade é muito grande de colchões, que muita gente perdeu, né? Porque molhou nessa situação aí. Então, assim, são roupas, calçado e alimentos. Nós também, se tiverem, que aqui é um posto de arrecadação. Nós temos aqui no Barracão da Solidariedade, que é no Campos Iguaçu. Temos também a unidade do Jardim São Paulo e temos também a unidade lá na Vila C e temos a do centro. Aqui nós estamos fazendo as triagens. Daí, a distribuição está acontecendo lá no CAIC do Porto Meira. E se você tem donativos para doar aos atingidos pela tempestade ou quer se prontificar com os trabalhos de coleta e triagem, pode se dirigir aos pontos, que são o Barracão da Solidariedade do Provopar, na esquina com as ruas Xingu e Amazonas, número 1901, em Campos do Iguaçu. Ou o Provopar Centro, na Avenida Jorge Chimelfeng, número 111, no centro. Também Provopar do Jardim São Paulo, na rua Ayrton Ramos, no Jardim São Paulo. E Provopar da Vila C, na rua Vila Velha, número 38, na Vila C. Solidariedade. Uma palavra que define os moradores que estão empenhados em ajudar quem está precisando. Olha, a gente está aqui para ajudar, né? Como muitas pessoas podiam fazer o que nós estamos fazendo, né? Eu sou do Clube de Mãe, então a gente se sentiu, né, para vir ajudar, porque a necessidade é grande e é poucas pessoas que querem ajudar o povo, né? Então a gente veio de bom coração para ajudar o pessoal aqui para... Uma embarcação da Marinha Brasileira resgatou mais de 400 imigrantes que estavam à deriva perto do litoral brasileiro. O grupo pretendia ir para a Grécia. O capitão da Marinha aqui de Foz deu detalhes do salvamento. A embarcação estava a caminho de uma missão de paz no Líbano, que existe desde 1978. Através de um comunicado da Itália, tiveram que socorrer os imigrantes. A Marinha do Brasil participou de uma missão de paz lá no Líbano, então quando passava ao sul da Itália, recebeu um chamado do Centro de Busca e Salvamento Marítimos da Itália, solicitando o apoio da Marinha do Brasil para resgatar refugiados que estavam saindo da Líbia. Com direção à Grécia, uma embarcação que tinha cerca de 400 passageiros que estavam em perigo. Eram sírios, libaneses e indianos. Já estavam bastante desidratados. Há mais de dois dias não se alimentavam. Os soldados puderam prestar pelo menos os primeiros socorros. O nosso navio tem cerca de 200 tripulantes, marinheiros, fuzileiros navais, e tinham toda a estrutura para fazer esse resgate. Felizmente, nós tínhamos cobertores, colchões, mantimentos, remédios, que foram utilizados para prestar esse socorro inicial aos refugiados que foram resgatados. Eles foram levados para o porto de Catânia, na Itália, onde foi prestado o apoio em terra para esses refugiados. E a partir dali, o navio da Marinha do Brasil seguiu para sua missão de paz no Líbano. Essas embarcações que são usadas para transporte dos imigrantes são feitas de formas artesanais. A capacidade é para 80 pessoas no máximo. Mas na maioria das vezes, quem quer fugir da guerra e conflitos em busca de paz é obrigado a se apertar. E o que está acontecendo hoje em dia lá no Mar Mediterrâneo, com essa questão da guerra civil que ocorre na Síria, é recorrente a esse problema. Ou seja, embarcações que são fabricadas artesanalmente, com uma capacidade inferior à quantidade de passageiros que é colocada, exatamente para tentar chegar a algum país europeu e permitir que esses refugiados fujam da situação caótica que acontece na Síria. Bom, voltando aqui para a Foz, mudando de assunto, mais de 100 embarcações devem participar de um passeio pelo Lago de Itaipu neste domingo. Neste domingo, acontece o segundo passeio náutico do ICLE. Quem vai participar está contando as horas para o momento da partida. Dois anos atrás, um grupo de sócios aqui do clube resolveu fazer um passeio daqui a Itaipu-Lândia. E numa brincadeira de amigos aí, deu um número considerado de gente, 50 e poucas embarcações e nós fomos para lá. Foi um domingo excelente, sabe, com sol, com a criançada brincando lá. Bem legal. Quem pode participar do passeio? Todo mundo aqui, sócio e não sócios. O clube está abrindo essa oportunidade para não só se adentrar ao clube, conhecer as instalações do clube também, né. E como é que está a expectativa? Bastante grande. Tem bastante gente já reservando pelo lugar e bastante embarcações também. Está bem legal. E para quem gosta de navegação, estar em contato com a natureza, este é o lugar. Os participantes poderão apreciar essa bela paisagem até Itaipu-Lândia. Sem esquecer dos equipamentos de segurança, sócios e não sócios poderão apreciar o percurso que tem passagem por Santa Terezinha de Itaipu e parada para o almoço em Itaipu-Lândia. Na realidade, nós vamos ter uma média de quase 100 participantes até hoje, né. E o pessoal pode fazer a inscrição até, o caso tem, até no domingo, né. Mas tem que ser antecipado por causa do almoço lá em Itaipu-Lândia, né. Bom, o objetivo nosso é incentivar o pessoal, as famílias, os amigos, né, para vir no lago e aproveitar esse lago que é maravilhoso para nós. Você vai ver daqui a pouco, postos de saúde da região sul começam a reabrir depois do temporal e ainda a Feira do Livro abre espaço para debates sobre temas da sociedade. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.